O cruzamento de São João com a Duque de Caxias. Eu marco esse lugar porque era o local onde morava um amigo meu, também intercambista, de Madrid. E ele morava no vigésimo terceiro andar de um prédio mesmo, no cruzamento das duas avenidas. E eu lembro-me, na época, que eu morava também perto do metro Vila Madalena. E toda a gente falava que o centro era muito perigoso, que era muito difícil. Realmente era, mas a verdade é que eu nunca me senti mal em andar lá, em ir ter com ele, em encontrá-lo em casa dele. E a casa dele, por ser no vigésimo terceiro andar, tinha uma vista incrível e dava para ver a zona central, a zona da luz. E era sempre uma sensação de que eu conseguia ver São Paulo e São Paulo não me conseguia ver. Apesar disso, tinha uma vontade também de viver mais esse local e até voltando agora, eu voltei três anos depois, morei lá durante um ano, na São João também. E é um local que eu continuo a gostar, cheio de pessoas diferentes, locais diferentes. E eu acho que também transmite muito o que é São Paulo, essa diversidade.